A CIDADE NO BRASIL No dia seguinte, o palco de seu treventino incumpriu-se das convivências patrimoniais. Andava com os filhos de cima para baixo. E interrogado se era casamento de véu e grinalda, ele estrabejou. Claríssimo! De véu e grinalda sim! Ou vocês estão pensando que casamento é algum marco? Aperta, barra, ninguém nota! Perante a família, era óbvio que ele conseguia dar seu êxito no máximo. Não tão junto, estavam um desses desmoronamentos integrais no intercloco. Não abri a boca, um silêncio obtuso e selvagem. E com as providências urgentes, os papéis ficaram prontos no tempo inédito. Na véspera do casamento, não tão fácil atualmente no corredor, um oito e a noiva. Então, minha barra está no desculpa. E logo, a perda. Perdão! Perdão! Quando se mata, não fez nada. Casado-se, quase apenas despedia, sempre tinha o nome dado. Revolhou sua família, e os dois acabaram com a costura, com a unha escura de estrada. Estou acolhado a chave da porta, enquanto os alunos despediam de lá na minha aula. E veio para ela, e disse. Quem? Foi? Quem? Vamos ter que parar de fazer isso comigo! Eu não queria, não é? Eu tinha o que ter por um pai e o meu. Eu não queria, eu não queria, eu não queria. Você me ligou tanto de todos? De meu pai e minha mãe? Eu sabia que eu sabia que era o meu filho. Como pode? Me perdão, ajuda, me perdão. Me perdão, por favor, por favor. Por favor. Por favor, irmão! Qual, qual o culhado? Eu não posso dizer, eu não posso dizer. Como não? Eu não posso. Eu não posso dizer, Júlio, eu não posso. Quem foi? Agora, eu quero agora! Como você falou? Eu juro, eu juro que eu tinha. Eu não posso dizer, Júlio, eu não posso dizer, Júlio, eu não posso. Quem foi? Fala! Sim, Júlio! Quem foi? Fala! Fala! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Eu não fui! Eu não fui! Não, 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 não. Ele esperou que o pai saísse de um corpo em direção ao banheiro. Quero falar com o Chico. Eu já vejo tudo. Eu vou contar com o André, a teus filhos, a teus gêneros e até a teus filhos. Há um morto que se perdoa. Há um morto que se perdoa. A princípio, o filho não compreendeu. Ou só compreendeu, se deu para o filho. Não! Não! Deu para o mentiro? A gente era quem chorava mais forte. Mas a séria doca que o mundo. Mas a filha doce é mais divertida. E vem a da deus, vem a rarroar. Vem a rarroar. Vai, caralha! Vai! Caralha! Caralha! Mais de amor! Caralha! 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 o chamado, tudo nasceu de um posto, de um posto misterioso, inexplicável. Estava a chance de meditação ao vivo. Nem ela mesmo se reconhecia essa própria identidade. Realmente, o tacho chegou, e ela chegou a me chamar. Bom, hoje eu vou te dizer. Eu dei conclusão agora, e eu vou te dizer que eu entro a minha vida, e não mudou. Até então a lei estava incerta dos próprios...